Tem alguma mudança aqui? Você quer ligar? Então vem! Uh! Vem seguindo! Um, dois, três e... Tudo bem? Como é seu nome? Felipe! Felipe, você tá nervoso? Não? Não, não? Repara, para, para tudo! Tem certeza que você quer tentar ligar a máquina? Detecte! Então vamos ter pra gente! Para, para! Se você quiser eu chamo outra criança! Não? Não, não precisa! Para, para! Lila, deixa ele ligar! Tá bom, tá bom! Vai, vai, vai! Viva! Funciona! Viva! Viva! Aplausos! 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 Aplausos!